Fala aí, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo comprando passe de batalha. Já vamos começar aqui, já comprando passe. Vamos ver aqui o que vai vir. Primeiro a gente ganha esse cara aqui. Vamos ver o que a gente ganha demais aqui. Nossa, essa arma é que fennec. Esse Jesus tá usando ela e ela é muito boa. Agora vamos pra próxima aqui. Um emote. Vamos ver como é. Nossa, ele é muito da hora, hein? Um saco cheio de dinheiro e depois estoura ele. Muito da hora. Um cartão de visita lendário aqui. Nossa, olha essa Main of War aqui, hein? Tá muito bonita. Daqui a pouco eu vou testar pra vocês verem como ela é e como ela funciona. Aí vai dar pra ver se ela é boa. Mas ela é muito bonita. Ganhou essa personagem, hein? Isso, cara. Da hora, hein? Deu uma mochila. Cheio de dólares lá dentro. Da hora. Nossa, olha essa Sniper que da hora. Ela é muito bonita. Olha isso. Cheio de ouro. E a gente se mexe bem ali, ó. Daqui a pouco eu até essa aqui. Conseguimos esse cara aqui. A Jax. Segurança. Olha só essa PKM aqui. Tá muito bonita. Acho que essa aqui é uma das armas mais bonitas do jogo. Nossa, olha esse cara aqui. Yuri. Olha esse cara aqui. É da hora, hein? Nossa. Se é skin pra PPSH41. Aí sim. Consegui uma moldura. E agora vamos testar o que eu acabei de ganhar. Rapaziada, eu voltei aqui primeiro com a Sniper .50. Vamos ver como ela tá aqui na mão. Tá muito bonita. Agora vamos testar ela aqui. Ela tá boa, hein? Agora vamos pra próxima. Aqui, ó. Voltei com a PKM. Nossa, olha essa arma. Nossa, ela é tipo de reis. Agora vamos testar. Tá muito bonita. Vamos ver aqui como ela funciona. Nossa, essa mira aqui é bonita, hein? Acho que esse passo de batalha tá valendo muito a pena, hein? Essa arma aqui tá boa, hein? Pode ver que demora pra recarregar, mas o resto é muito boa. Agora vamos pra próxima. Agora vamos ver essa daqui. Essa Main of War. Nossa, ela tá muito bonita. Vamos testar ela aqui. Acho que ela também é uma das mais bonitas que eu já vi até hoje. Vamos testar aqui. Ela também é muito boa. Ela é boa de longe, de perto. Vamos ver se é boa nesse tiro aqui. Hum. Nesse tiro assim, simples. Não é muito boa. Porque a bala vai muito torta. Olha aqui, ó. Cozinha acerta os inimigos. Mas se você mirar, ela é perfeita. Agora vamos pra próxima. Ai, rapaziada. Voltei. Agora vamos ver essa PPSH41. Nossa, ela tá muito da hora. E tipo, esses dias eu tava testando ela e ela é tipo, uma das melhores armas do jogo. E agora com essa skin, vai até dar vontade de jogar só com ela. Essa aqui acho que é uma das melhores armas que o jogo já colocou. Nossa, eu joguei mal agora. Vamos ver nesse tiro normal. Ela é boa também. É, acho que essa aqui é uma das melhores do jogo. Agora vamos pra próxima. Ai, rapaziada. Agora aqui, indo pra última arma do vídeo. Uma fenec. Uma arminha que eu achei da hora aqui. Bonitinha. Mas vamos testar aqui. O que eu mais gosto dessa arma é que quando você atira assim, as balas vão retas. Bem retas. Bem precisas. É que agora eu tô jogando mal. Mas, tipo, se você ficar jogando por um tempo direto essa arma aqui, você não vai errar uma bala. Mas é isso aí, rapaziada. Vou ficando com o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo, comprando o plástico de batalha. E até o próximo vídeo. Obrigado.